Música Eixo chega de dia ou de noite? Se ainda não assistiram, recomendamos nossos vídeos sobre magnetismo e eletricidade. Vai facilitar muito a compreensão do tema de hoje. Por décadas, de ponta a ponta nesse país, ouvimos pontos cantados que nos falam de Eixo preferindo trabalhar à noite. Ou todos mentiram durante todas essas décadas ou existe alguma fundamentação nisso? Naturalmente, preferimos a segunda hipótese. Vamos construir nosso pensamento a partir desse ponto de vista, em busca de respostas. De onde vem o costume de dizer que há entidades que perambulam à noite? E sobre as horas grandes? Por que médios videntes ou de projeção afirmam que as regiões umbralinas são escuras em todas as religiões e culturas? Lembramos que não foi nós que inventamos tudo isso. E a pergunta será, por quê? Sabemos que o Sol e a Lua trazem grande influência magnética na Terra. Sabemos que o Sol ioniza, eletrifica a atmosfera durante o dia, mudando substancialmente as partículas da atmosfera. Sua radiação é imensa e durante as tempestades os raios criam enormes campos elétricos. Bem como encontramos maior ionização do ambiente junto ao mar e nas quedas d'água. De fato, no dia, na noite e nas tempestades, a atmosfera da Terra muda. De todas as energias que lida o medianismo, a mais sensível à luz é o ectoplasma. O termo ectoplasma foi criado por Charles Richer em 1894, lembrando que ele foi prêmio Nobel de 1913 no campo da medicina. O ectoplasma é uma substância quase totalmente material, exalada pelos seres vivos como o homem ou até os animais, em vários níveis de visibilidade, sendo fonte de reenergização para espíritos vampirizantes que o disputam avidamente na espiritualidade. O ectoplasma é a matéria-prima para os efeitos físicos. Aqueles que trabalham como médios com essa qualidade, relatam que essa substância se desintegra com muita facilidade diante da luz branca, sendo tolerada a luz vermelha, cuja frequência não seria capaz de destruí-la. Eis motivo dos trabalhos de efeitos físicos serem feitos à penumbra, quase escuridão ou sob a luz vermelha. Há vasta, enorme bibliografia a respeito, como citado Richer, Ernesto Bozzano, obras sobre apometria ou atualmente o doutor Paulo César Frutuoso, que há mais de 30 anos lida de perto com os efeitos físicos e escreveu obras importantes como A Face Oculta da Medicina, que fala justamente disso em detalhes. Tentando compreender o fenômeno, lembramos que os nossos Exus trabalham muito próximos ao plano físico e nas regiões umbralinas, tendo que condensar em muitos seus perispíritos, baixando enormemente seu padrão vibratório para serem percebidos por essas entidades. Com isso, com certeza, são manipuladores de ectoplasma, com intuito de auxílio, cura ou até desmanche de magia negativa. Não precisamos ir muito longe para compreender que no processo de decomposição dos corpos nos cemitérios, há intensa liberação de ectoplasma. Pare um pouco para pensar. Creio que isso explicaria muita coisa. Nessa condensação, quase materialização, de seus perispíritos, nossos Exus acabam sendo sujeitos às leis materiais desse mundo, plasmando vestuários à semelhança das entidades dessas regiões escuras. Lembramos que eles entram e saem o tempo todo do umbral em trabalhos de libertação. André Luiz nos conta, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Obreiros da Vida Eterna, do pavor que as entidades dos planos inferiores têm em relação aos trovões, cuja utilidade seria sanear essas regiões de baixíssima densidade espiritual. Lembramos que a atmosfera ou a chuva ficam eletrificadas nesses dias e podemos lembrar aqui a utilização correta do uso da pólvora por nossos caboclos, a famosa fundanga, o bumbanacalunga, capaz de desintegrar larvas astrais e causar os ferimentos em perispíritos de entidades vampirizantes, como muitos afirmam. Vamos também falar sobre os miasmas, larvas astrais e formas-pensamentos que se criam em ambientes abandonados e escuros. Espíritos de baixa densidade vibratória apreciam lugares assim, induzindo pessoas a ficarem em ambientes tristes e sem luz, com o objetivo de minar-lhes as forças nos processos mais profundos de obsessão e vampirismo, facilitando a absorção de seus ectoplasmas. Como vemos, tanto a luz como os raios são instrumentos da natureza capazes de influenciar diretamente tanto entidades quanto seus trabalhos. Exu, pela mais absoluta necessidade, usa a noite como o melhor período para a manipulação dos elementos. Mas o assunto é longo, empolgante e extremamente rico, despertando inúmeros debates. O que podemos dizer é que vale a pena conhecer mais, entendendo melhor o trabalho e o comportamento de nossas entidades nos terreiros de Umbanda e espiritualistas em todo lugar. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Semana que vem há novos vídeos. Muito obrigada por estar conosco. Gostou?